O Day Trader tem uma série de inimigos ocultos capazes de levá-lo à ruína. A dor de corno é um deles. Se você não conhece esse implacável inimigo, acompanhe o vídeo de hoje. Salve, amigos! Fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão. Tudo bem? Eu espero que sim! Você precisa compreender que as maiores dificuldades que você encontrará no Day Trade são mentais e que o seu maior inimigo é você mesmo. Eu digo isso porque você vai, durante as suas operações, durante os seus dias de pregão, se deparar com situações que vão te causar um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional fará com que você tome decisões erradas, que vai fazer com que você tenha os seus resultados prejudicados. Quem já opera há algum tempo, já está bem adaptado ao desequilíbrio que as operações de stop te causam. Então, quando você tem uma operação de perda, você tem uma perda financeira e aquilo causa em você uma emoção negativa. E você tenta recuperar aquela perda, não só pela questão financeira, mas também pelo fato emocional de você suprir aquela emoção ruim de ter perdido dinheiro e faz com que você peca cada vez mais. Mas, existem outras situações que podem te levar a um desequilíbrio e hoje eu vou apresentar uma delas conhecida no jargão de mercado como a famosa dor de corno. Ah, Fabrício, mas o que é a dor de corno? A dor de corno é o seguinte, pessoal, é quando você entra numa determinada operação e você tem ganho naquela operação. Então, você consegue um resultado positivo, sai da operação, finaliza e o mercado acaba andando muito mais do que aquele ganho que você teve. Ou seja, você ganha 20, mas se você tivesse permanecido na operação, você teria ganhado 200. A sensação que você tem depois de ver essa movimentação expressiva do mercado, onde você pegou uma fatiazinha apenas pequena, essa sensação é a chamada dor de corno no mercado financeiro. A melhor forma de você compreender é eu te mostrar na prática como que uma situação dessa pode acontecer. Vamos ver o que houve no mercado de hoje do dólar. Eu estava operando aqui com o meu operacional, o Renko 2021. Se você não conhece e quiser dar uma olhadinha nele, eu vou deixar um link aqui na descrição da playlist desse operacional. Tem um card aqui em cima também, se você tiver curiosidade e quiser dar uma olhada nele. Mas vamos ver o que aconteceu. O mercado abriu, ficou brigando aqui entre esse ponto pivô e o canal. Ele acabou passando para baixo, rompeu linha d'água, rompeu o ajuste. Não teve força para continuar descendo, voltou e teve ali um período de indecisão nessa região onde estava acumulado o canal. O fechamento do dia anterior e o ajuste. Aqui ele fez uma esticada para cima, o meu MACD passou acima da média e ele deu o meu primeiro sinal de compra. Um branco, dois verdes. Nesse ponto, eu analisei que o mercado já vinha com um movimento prévio aqui, olha, de alta. Ele já vinha com um movimento prévio de alta. Percebi também que havia espaço suficiente para pegar aqui a minha parcial antes de chegar nesse ponto pivô. E assim eu fiz, pessoal. Acabei fazendo a minha entrada aqui neste ponto. O mercado subiu sem olhar para trás. Pegou a minha parcial, como eu disse aqui, olha, antes de atingir esse ponto pivô. Cruzou o ponto pivô, não fez pullback nenhum e aqui, olha, pessoal, ele atingiu o meu alvo de 10 pontos lá em cima. Ou seja, a operação foi completa. Pegou a parcial de 5 pontos, pegou o alvo de 10 pontos e aqui eu finalizei a operação. Agora, vamos ver o que aconteceu na sequência, pessoal. O mercado continuou subindo e fez isso aqui, olha. Tá? Olha lá. Então, o que acontece? Se ao invés de ter finalizado a operação aqui com 10 pontos, eu tivesse subido de 3 em 3 box a minha saída, daquela forma como eu já mostrei para vocês, eu teria saído aqui na operação. Ou seja, ao invés de fazer aqui 10 pontos no alvo, eu teria feito 27 pontos, pessoal. Ao invés de 10, eu teria feito 27. É nessa hora que você olha para o gráfico e você sente a dor de corno. E vamos lá, vamos continuar, vamos vendo o que aconteceu na sequência. O mercado fez uma correção mais profunda, tentou penetrar dentro da nuvem, não conseguiu atravessar para baixo, voltou e aqui deu outro sinal de compra, pessoal. Aqui, eu já não fiz essa compra. Por quê? Primeiro, porque eu estava sob o efeito da dor de corno. E eu já vou explicar para vocês o que esse efeito causa. Segundo, o meu MACD estava muito fraco, ele estava trabalhando bem abaixo da média. Então, eu optei por não fazer essa entrada. Vamos ver o que aconteceu? Ele pegou a entrada, teria dado uma trabalhadinha aqui, ó. Não pegaria o stop e... Olha lá. Trabalhando no retorno de 3 box com o stop móvel, teria me dado mais... 16 pontos. Ou seja, dava para fazer 27 na primeira operação. E 16 na segunda. E a dor de corno acaba sendo maior ainda nessa situação. E atenção, pessoal. Agora, vamos lá. A grande lição disso aqui tudo. Quando é que acontece a dor de corno? É quando você peca um pedacinho pequeno... Aqui estava a minha operação. Em uma grande movimentação. É isso que causa a dor de corno. Mas agora eu faço um convite para que você volte no seu gráfico. E você analise uma coisa muito importante. Geralmente, depois de uma grande movimentação, de uma grande esticada do mercado, para um lado ou para outro, o mercado lateraliza. Fica uma porcaria para operar. Presta atenção nisso. E então você, tomado de uma emoção negativa, onde você deixou de ganhar muito dinheiro nessa subida, você se enfurece e você resolve. Pois agora eu vou entrar de novo. E outra coisa, né? Hoje está bom para operar. Hoje o setup está dando certo. Seja qual for o setup que você usa, em uma tendência forte, todos dão certo. Aí você fica tomado por essa emoção e você resolve tirar aquele atraso. Para você suprir a tua necessidade de ganhar. Você quer eliminar aquela sensação ruim que você ficou de ter deixado todo esse ganho aqui de fora. E você começa nessa parte aqui, olha, onde o mercado fica ruim. Você tenta aqui nesse ponto ganhar mais. A ganância fala mais alto. A sensação negativa de você ter deixado de ganhar tudo isso aqui fala mais alto. E aqui você se enterra. Tá certo, pessoal? Por isso, quando você sentir a dor de corno, você tem que ter o mesmo comportamento de quando você toma dois, três loss, toma aquela cacetada e você se sente arrasado. Que é o quê? Pare de operar. E atenção mais uma vez, pessoal. Eu vou explicar agora a versão moderna da dor de corno que muitas pessoas não conhecem. Que é a dor de corno virtual. Tá certo? A dor de corno virtual é diferente desta que eu apresentei para vocês aqui, olha. Onde você percebeu a situação, você viu o grande deslocamento do mercado, você viu que o mercado subiu. Quantos pontos que o mercado subiu? Você viu que o mercado subiu mais de 60 pontos e você ganhou quanto? Você ganhou 10. Então, essa aqui é a versão clássica da dor de corno. Mas agora eu vou te apresentar a dor de corno virtual. A dor de corno virtual é assim, pessoal. Esse aqui é o gráfico do índice no dia de hoje. São 10h30 da manhã. Não fiz operação nenhuma. Não ganhei nada no índice. Então, digamos que eu seja um day trader de índice. Estou olhando aqui, não deu nenhuma entrada do meu operacional, não fiz nada. Você começa a olhar os grupos de WhatsApp que você faz parte. WhatsApp e Telegram. E você começa a ver os seguintes comentários. E tem bastante. Bati a meta de hoje. Oh, pô, 10h. Já bati a meta. E o cara coloca foto de boleta. 600 reais. Bati a meta. 2.750 reais. Você começa a ver isso. Isso te causa uma dor de corno, pessoal. Porque você se sente um bosta. Você se sente um idiota. Porque você pensa, porra, o cara está ostentando ali que ganhou 2.700 reais. Puta que pariu, não ganhei nada. Não vi nada aqui nesse troço. Porra, eu sou um bosta. Ah, eu vou entrar aqui. Está tocando aqui no canal. Está tocando no canal. Vou vender aqui agora. Vou vender aqui. Aí você vai ter o mesmo efeito lá da dor de corno real. Só que aqui é a dor de corno virtual. Ela foi despertada pelas redes sociais, pessoal. Por traders que muitas vezes estão se virando lá para fazer montagem. Para mostrar boleta grande para você. Ou outros idiotas que perdem a maioria dos dias, ficam quietinhos nos grupos. E daí, um dia que eles ganham, eles ficam enchendo o saco, ostentando e fazendo mal para a mente dos outros dentro dos grupos. E é por isso que eu sou contra mostrar valores em rede social, em Telegram, em WhatsApp, em YouTube. Não mostre valores. Você ganhou. Beleza. Fique quieto. Ah, quer mostrar a tua super? Mostre. Mas pare de ficar ostentando valores em redes sociais. Porque isso faz mal para a cabeça dos traders que estão iniciando o pessoal. O cara se sente um merda. Eu sei porque eu me senti um merda durante dois, três anos. E a maioria das pessoas que fizeram eu me sentir assim, não eram bons traders. Não eram traders consistentes. Só que eles estavam destruindo a minha caminhada. Estavam atrapalhando o meu desenvolvimento. E é por isso que eu sou contra que se mostrem valores em redes sociais. Solução para isso, pessoal. Ou você sai destes grupos, e eu não acho isso uma má ideia, não. Ou você sai destes grupos, ou você não olha estes grupos em horário de operações. Para que isso não te desperte dor de corno. E não faça você meter os pés pelas mãos nas tuas operações. Por isso, aprenda a identificar a dor de corno. Conhecer os gatilhos que podem despertá-la. E saber que, nesse momento, a última coisa que você deve fazer é entrar em novas operações. E, se você já caiu nessa armadilha da dor de corno e quebrou a cara por causa disso, é hora de você contribuir com aquela sua prova social. Coloca nos comentários aqui abaixo que, realmente, essa é uma armadilha do day trade. E, dessa forma, você vai estar ajudando aqueles que estão iniciando e que ainda não aprenderam a se desvencilhar dessa perigosa armadilha. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Meu nome é Fabrício, eu sou o Dentista na Bolsa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!